É hoje na coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues, que destaca o impacto da alta dos preços dos insumos na safra de verão. Vamos ver. Oi gente, estamos vivendo um momento muito complicado para a safra de verão deste ano aqui, com os preços dos insumos que subiram muito, fertilizantes, defensivos, sementes, tudo subiu muito, desproporcionalmente em relação ao que subiu também o preço dos produtos. Então a relação de troca está um pouco complicada, né? O caso de fertilizantes é o mais dramático, porque tem um peso muito forte no custo de produção geral e tem uma temática estruturada, difícil. A falta de energia na China e o aumento do custo de energia muito forte em alguns países europeus, no Oriente de Mena também, que produzem fertilizantes, produzam matéria-prima, chegou a fechar a fábrica em alguns países. Então a oferta de fertilizantes diminuiu, fábricas fecharam. E que não fechou, aumentou muito o custo por falta de matéria-prima. Por outro lado, a demanda cresceu muito. Com os bons preços agrícolas, todo mundo quer plantar mais. Aqui mesmo no Brasil, a área vai crescer, a área de Brasil vai crescer. Então é uma equação óbvia. A oferta diminui, a demanda cresce. E, obviamente, que os preços vão crescer e atrapalhar a relação de trocas entre o preço do insumo e o preço do produto final da agricultura. Acrescente-se a esses fatos, oferta de demanda, desencontrados, um outro custo de contêiner. Chegou a subir 500%, porque a logística, também por causa da demanda exagerada no mundo inteiro, fez com que desaparecessem contêineres dos mercados e o custo aumentasse muito mais. Por último, o preço do petróleo também, com matéria-prima de alguns fertilizantes. E de transporte, obviamente, afetou muito também o custo de produção geral. E aqui no Brasil, tem um caso adicional, que é o câmbio. Um câmbio a um dólar de 5 dólares, 5 reais, 5,5 reais por dólar, claro que o custo fica também afetado. Então, nós temos uma preocupação muito séria com relação à próxima safra. Planteiou agora safra de verão. Quem já comprou lá atrás, está tranquilo. Mas quem não comprou ainda, por exemplo, para safrinha do ano que vem, ou para cana, produtos culturais permanentes, como café laranja, tem dificuldade de comprar e um custo de produção muito alto. Na hora que, mais do que nunca, nós precisamos ficar de olho na relação de troca. Custo do insumo versus custo do produto final, para poder ter uma condição de renda adequada. É um ano difícil, não é um ano trivial para resolver facilmente, não. Vamos pensar nisso e tomar cuidado. Até a próxima!